Paraquedismo Guaxu Clube Fala galera Estamos aqui para mais um vídeo do Paraquedismo Guaxu Clube aqui em Guaxu Clube e o projeto de hoje é fazer um salto é isso aqui fazer um salto ali no centro da cidade e pousar próximo ao bairro Agenor de Lima e a galera está toda aí para acompanhar e vamos ver o que isso vai dar é joia isso aí vamos lá e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí